Ui, em 38 anos já fiz muita coisa, mas vamos começar aqui talvez pela parte mais relevante. Depois de ter formado, depois de ter formado em cozinha, em Paris, de ter ficado algum tempo a trabalhar por Paris, voltei para Portugal, abri o meu primeiro restaurante, não vou falar muito sobre ele. Foi nessa altura que eu vi aquele programa que era O Sentido do Gosto, com o Engenheiro Bento Xantos. Os escritórios onde a produtora preparava os programas, era lá perto desse meu primeiro restaurante. E aí conheci a minha mulher e o Engenheiro Bento Xantos, convidou-me para fazer o programa O Sentido do Gosto com ele. E foi aí que eu conheci a Maria, e foi tão importante porque quando nos casámos, eu vendi o restaurante, fomos para Moçambique durante um ano e no ano seguinte demos uma volta ao mundo com um interesse profundamente gastronómico, que era estar com outras famílias, ver aquilo que elas comiam à mesa, como é que elas comportavam à mesa, e a partir daí tentar perceber um bocadinho mais sobre o mundo e sobre a alimentação. Quando chego a Portugal, depois dessa viagem, comecei a abrir uma série de restaurantes, muitos deles influenciados por esta volta ao mundo. O primeiro deles foi o talho. Vi que o setor do talho era um setor que estava estagnado. Decidi abrir um talho de segunda geração, é um talho com um restaurante, enquanto fizemos um trabalho de gira alta das carnes. O talho começou muito bem, demorou cerca de um ano e meio até abrir o meu segundo projeto. Foi a cevicheiria no Príncipe Real, um bar de peixe pequenino, de 24 lugares. Depois da cevicheiria, abri o asiático, um restaurante dedicado ao mundo asiático, basicamente o sudoeste asiático, a China, o Japão. Depois abri o surf and turf, o mercado da Ribeira, em que todos os pratos têm uma componente de mar e terra. Depois abri o WOT, o meu último projeto. O WOT é um restaurante sem fritos, sem gorduras e sem açúcares. E dentro de poucos dias, abrirei aqui um restaurante novo no Corte Inglês, dedicado a um Prato Havaiano, o Poké. Eu espero continuar a trazer o mundo a Portugal, três sabores diferentes. Espero conseguir saber-me reinventar, saber conseguir fazer coisas diferentes. Espero continuar a conseguir ter imenso prazer nesta área. Eu vivo na área de saber servir e é para isso que eu me dedico todos os dias, para isso é que eu tento formar as minhas equipas para conseguimos servir cada vez melhor. Não me preocupa só com aquilo que eu vou fazer, é como vou manter aquilo que tenho vindo a fazer. Tenho trazido o mundo a Lisboa. Acho que tenho trazido sabores diferentes. É não fazer o control C e control V, que é tão fácil na vida, querendo criar coisas diferentes e divertir-me. Acabei de vir três dias doente, por isso a única coisa que acontece é uma canja de galinha da minha mãe. Vamos a todo lado. Já fomos até ao Porto Santa Maria uma vez a gente a almoçar, o que foi uma verdadeira aventura.